Música Oi pessoal, sou o Cuxan Seja da Casa dos Quadrinhos e estou aqui de volta com o Resumão da Casa. Durante toda a semana, a nossa equipe fica de olho em todas as notícias e novidades relevantes do cenário artístico. Quadrinhos, animação, 3D, escultura, cinema, séries, games e compilamos as melhores e mais importantes notícias aqui para vocês. Ah, antes de começar o resumão das notícias, deixe aqui o seu like ou se inscreva no nosso canal. Lembrando que todos os links que a gente fala aqui vai estar na descrição aqui abaixo do vídeo. Então vamos lá? Segunda temporada de The Boys. Finalmente a segunda temporada de The Boys estreou. Nesta última sexta-feira, a Amazon Prime Video disponibilizou em seu streaming, em um novo formato, apenas 3 episódios e os outros 5 episódios serão exibidos um por semana. Após a estreia, os outros 5 capítulos chegarão individualmente toda sexta-feira, até o dia 9 de outubro de 2020 na plataforma. Enquanto isso, você tem a chance de ler The Boys em quadrinhos na sua mídia original. A nova temporada traz alguns temas polêmicos muito presentes na sociedade hoje em dia. Sexualidade, racismo, xenofobia, todo tipo de preconceito são assuntos recorrentes durante os episódios. O roteiro traz esses assuntos à tona de maneira primorosa, nada forçada, que flui incrivelmente bem com o desenrolar da história. Ah, caso você ainda não saiba, a terceira temporada de The Boys já foi confirmada. Turma da Mônica encontra jovens titãs em revista. Neste mês, a Panini irá lançar a revista poster da Turma da Mônica encontra jovens titãs. Uma parceria entre Panini Comics, Maurício Souza Produções e DC Comics. Essa não foi a primeira vez nem a última vez que a turminha ficou lado a lado com os super-heróis. Já tivemos crossover da Turma da Mônica e Turma da Mônica jovem com a Liga da Justiça. Agora chegou a vez dos jovens titãs em ação. Turma da Mônica encontra jovens titãs em ação não será uma história em quadrinhos como o projeto anterior, mas sim uma revista poster. Esse encontro da Turminha com os jovens titãs também será exibido dia 12 de setembro, na segunda parte do DC Fandome. A linha Curta Brasileiro narrado por Rodrigo Santoro ganha M. Um Curta Brasileiro narrado por Rodrigo Santoro na versão em inglês, a linha, foi anunciado como um dos vencedores do M2020. Principal prêmio internacional dado a obras para a TV. A produção levou a melhor na categoria Outstanding Innovation in Interactive Programming, que premia as experiências interativas mais inovadoras. O curta-metragem de Ricardo Laganaro já tinha sido premiado no Festival de Veneza de 2019 como melhor experiência de realidade virtual e exibido na 43ª Mostra de Cinema de São Paulo. A produção é uma obra de 15 minutos em realidade virtual totalmente pensada para essa narrativa. A linha coloca o espectador para acompanhar a história de amor dos bonecos Pedro e Rosa na cidade de São Paulo dos anos 40. E conta com uma trilha sonora inspirada no tradicional chorinho brasileiro. Duotone do quadrinista Vitor Carfage, o primeiro lançamento da nova fase da Conrad. A nova fase da editora Conrad começa com o lançamento em versão e-book de Duotone do premiado quadrinista mineiro, meu amigo e ex-professor da casa, Vitor Carfage. A edição já está disponível no Kindle Amazon para compra e leitura imediata. O link está aqui na descrição. Duotone é considerado por muitos um dos melhores trabalhos de Vitor Carfage. A HQ apresenta duas histórias. Na primeira conhecemos Tim, um menino muito criativo e sonhador que sofre com uma grande mudança em sua vida. Sonho e realidade entram em atrito no melhor estilo heróis versus vilões. Na segunda história acompanharemos Yoshio, o jovem que sai para se encontrar com a namorada, mas sua curiosidade o leva a viver uma aventura com robôs e monstros gigantes a caminho do cinema. Duotone é um quadrinho sobre crescimento, mudança e também diversão. Tudo isso sem perder a própria essência. Dungeons & Dragons está recebendo seu próprio conjunto de cards de Magic. No dia 1º de setembro, a Wizards of the Coast revelou o roteiro de 2021 para Magic the Gathering, em uma apresentação ao vivo no YouTube. Nela, a empresa revelou novos detalhes sobre Zendikar Rising, lançado neste mês. Além disso, a Wizards anunciou um crossover para todas as idades, o primeiro conjunto de cards de Magic baseado em Dungeons & Dragons, Forgotten Realms. No passado, a Wizards investiu tempo e dinheiro na criação de conteúdo com temática mágica para D&D. Esse esforço começou em 2016, quando a editora lançou um livro gratuito para download para o popular RPG. O esforço culminou mais recentemente com dois livros físicos e digitais, Guia do Mestre da Guilda para Revinica e Odisseias Míticas de Teros. O próximo conjunto de cards de Magic, Zendikar Rising, será lançado online em dia 17 de setembro e 25 de setembro nas lojas. Aulas inaugurais online gratuitas. As aulas aqui na Casa dos Quadrinhos já retornam a partir deste 8 de setembro, terça-feira, e a primeira aula de cada um dos cursos online será gratuito para qualquer pessoa no Brasil que quiser se inscrever. Assim, você pode experimentar um pouco o curso que mais te interessa. Você já pode escolher entre essas 13 disciplinas. Por exemplo, vamos lá. Elementos da narrativa visual, roteiro e criação de personagens, escultura e modelagem, técnicas de animação, 3D Blender, história e quadrinhos e composição de páginas de quadrinhos, ateliê de pintura e ilustração de forma tradicional, analógica, à mão, edição digital e saída de imagens, prática da narrativa visual, desenho da figura humana, composição e teoria cromática, escultura em digital ZBrush Branders, escultura digital em ZBrush, e até mesmo arte para crianças. É um evento totalmente gratuito e 100% online. Aproveite para conversar com os professores da casa e tirar suas dúvidas. Vou deixar também na descrição para você para reservar esse espaço para quantas aulas você quiser esta semana. Ok? Quadrinho Os Donos da Terra mostra a luta dos Tupinambá. A editora Elefante está lançando Os Donos da Terra. Um quadrinho baseado em uma pesquisa antropológica de fôlego. O roteiro é de Daniela Fernandes Alarcon. Ela é doutora em Antropologia Social pelo Museu Nacional da Universidade Federal do Rio de Janeiro e mestre em Ciências Sociais pela Universidade de Brasília, com arte do quadrinista Vitor Flynn e pesquisa de Daniela Iglicéria Jesus da Silva, que é professora do Colégio Estadual Indígena Tupinambá, Serra do Padeiro, e cursa Licenciatura Intercultural Indígena junto ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia. A edição está em pré-venda no site da editora. Os Donos da Terra abordam episódios históricos e recentes da luta dos Tupinambá da Serra do Padeiro, no sul da Bahia, pela recuperação dos territórios ancestrais, os quais foram expulsos pelo avanço da colonização, o que continua até hoje. Entre mobilizações, retomadas, operações da Polícia Federal e ações paramilitares, prisões de lideranças e a violência passada e presente dos poderes locais, esta HQ revela aspecto da memória, da visão de mundo e da cultura de um povo que, guiado pela sabedoria dos antepassados e dos encantados e unido por fortes laços comunitários, resiste ao esbulho territorial e à batalha simbólica que nega sua origem indígena e seus direitos constitucionais. As sete narrativas desse livro abrem uma janela pela qual é possível começar a conhecer uma gente que não abaixa a cabeça e todos os dias constrói possibilidades de um mundo que seja mais justo. Anunciar as versões do Witcher 3 para PC, Playstation 5 e Xbox Series X. Mas o jogo entrou para a lista de desejos daqueles que pretendem ter os consoles da próxima geração, o Xbox Series X e o Playstation 5. A CD Projekt Red anunciou nesta última sexta-feira que The Witcher 3, o Wild Hunt, estará presente na nova geração de consoles. Com as versões aprimoradas para o novo Playstation e o novo Xbox, as aventuras de geral estarão disponíveis gratuitamente para quem já possui o jogo no Playstation 4 e no Xbox One. Assim como poderão ser adquiridas separadamente em edições próprias para a nova geração de PC. Desenvolvido para tirar proveito do hardware de jogo mais poderoso, a edição da próxima geração do jogo apresentará uma gama de melhorias visuais e técnicas, incluindo rastreamento de raios e tempos de carregamento mais rápidos em todo o jogo. Segundo a desenvolvedora, uma das mais notáveis adições será o suporte a Ray Tracing, o que elevará muito a experiência e imersão no game graças às atualizações de hardware promovido pelos consoles. O que reduzirá a espera de telas de carregamento, algo bastante criticado por diversos fãs de jogos. Interpol prende suspeito de ataque à Porta dos Fundos e prepara extradição. A Polícia Federal comunicou nesta última sexta-feira que a Interpol de Moscou prendeu Eduardo Fauzi Richard Serkisi, de 41 anos, apontado como um dos autores do ataque à sede do Porta dos Fundos no ano passado. Fauzi estava na Rússia desde 29 de dezembro após fugir do Brasil. Ele havia morado no país russo anteriormente, segundo os investigatores do caso. A sede do programa de humor Porta dos Fundos foi alvo de um atentado no dia 24 de dezembro, véspera de Natal. Por volta das quatro da madruga, dois coquetéis Molotov foram atirados contra a fachada do edifício onde funciona a produtora, no Humaitá, zona sul do Rio de Janeiro. Na ocasião, um dos seguranças conseguiu controlar o princípio de incêndio e não houve feridos. O caso foi registrado como crime de explosão na delegacia de Botafogo, bairro vizinho. O atentado ocorreu em meio à polêmica com a exibição do especial de Natal, Porta dos Fundos, a primeira tentação de Cristo. Segundo a polícia, Fauzi era o único membro do grupo que não usava capuz no momento do ataque, o que permitiu sua identificação. Espero que peguem os demais. Box of Mystery Challenge A Lightbox Expo, Box of Mystery Challenge, em julho, deu a milhares de artistas a chance de desenvolver suas habilidades e participar de uma competição amigável enquanto criavam as novas peças prontas para usar em seus portfólios. O desafio consistia em cinco categorias. Design de quadro-chave, design de personagens, design de ambiente, design de adereços e animação 2D. Ficaram em execução por seis semanas. De todas as categorias, o desafio de design de personagens sempre tende a ser um dos mais populares. Desta vez, mais de 2.800 artistas se juntaram, dobrando o recorde anterior para essa categoria. Susanne Helmer, que já havia sido hostes em desafios de ArtStation anteriores, voltou como anfitriã do desafio de design de personagens. O primeiro colocado, Raffaele Manier, e o segundo, Thomas Chamberlain, deram uma entrevista muito completa na ArtStation Magazine. O link está na descrição e vale muito a pena conferir esses artistas. Batman tem Covid! Bem, quase isso. A mega-revista Vanity Fair divulgou que o ator Robert Pattinson está com Covid. Inclusive, tendo que interromper gravações do novo filme do Homem-Morcego, The Batman, que a maioria aqui, eu acho que já assistiu o trailer esses dias. Lançada Alien, The Original Screenplay nº 2. Aqui é o meu jabá para falar que a minissérie Alien, The Original Screenplay, onde participei com o quadrinista Guilherme Balbi, finalmente chegou nas Comic Shops da América do Norte e no formato digital, e no formato digital na Amazon para o mundo todo. Confere lá, fala o que está achando da história. Para fechar essa rodada da semana, artistas da Marvel Studios revelam a homenagem a Chadwick Boseman. Os fãs da Marvel ainda estão abalados pela morte do ator Chadwick Boseman. O ator de Pantera Negra morreu no dia 28 de agosto, após lutar bravamente quatro anos contra um câncer de colo. A comoção foi enorme entre fãs e colegas de trabalho durante toda a semana. E a gente pôde conferir nesse período diversos tributos para o ator. A própria Marvel Studios lançou um vídeo oficial de quatro minutos em tributo ao autor. Bem como outros colegas do MCU gravaram depoimentos em vídeo. Além deste vídeo de homenagem, recentemente a Marvel Studios voltou com mais uma homenagem. Uma arte feita pelo ilustrador oficial do estúdio, Ryan Maynard. A publicação no Instagram mostra o ator como Pantera Negra e também vestindo uma beca no seu dia de formatura. E com essa válida nova homenagem ao Pantera Negra, fico por aqui e não se esqueça de curtir e compartilhar esse vídeo com seus amigos e amigas e tudo mais. Ok? Boa semana para todo mundo. Obrigado. 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 Obrigado.